Da vista! Tchau! 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 Gapço, aqui cassemos com o céspede, o que é que o que é que é importante? Tchau! 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 E aí A parte do Brasil é que a gente não pode se ver com o que é. E como primeiro, o que a gente não vai fazer o que é que é o que é que é o que é. O que é que é o que é que é o que é? 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 O, O, O O, O Aplausos Obrigado! 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 foi fazer a está é o 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL